Tem muitas pessoas que vão conseguir soltar para deixar eles o meu dedinho? Queira! Qualquer! Nenhum caminho é que está melhor! Tá! Tem nada! Não te queres que sou valioso? Isso vai estar no dia! Aрыza! Essa não é? Que indica a gente da boca! Que indica a gente da boca Que indica a gente da boca? Má, é o fazia, né? A gente da boca, não precisa da boca Bom, vai pra explicar a gente da boca Bom, vai pra explicar a gente que vai ficar similares ae 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 oi e e ae e ae e Se combinaram o que está aqui, vai para. Se está a sua foto, vai para. Se você for ir prosciutto ali. Se for, não é o que está a rosa, não é o que está. Se for, não é o que está aqui. Se for, não é o que está aqui. Se for, não é o que está aqui. E isso é um novo dia, que a gente vai ter que fazer um novo dia. E esse é um novo dia, o que você faz um novo dia. Aqui você vai! Você vai ter que ver. Isso vai ter que ver. E aí, você vai ter que ver. 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 Obrigado.